e muito bom dia gurizada vamos nessa mostrar para vocês olha como não é difícil ganhar dinheiro no mercado desde que tu tenha paciência tá mostrar para vocês uma operação aqui e eu vou fazer o seguinte essa é deixa eu tirar essa imagem daqui essa conta aqui isso aqui é o próprio chat essa tela azul tá e eu tô aqui é da conta da rico e eu tô sem dinheiro lá porque eu parei que a gente opera day trade tá eu vou fazer essa mesma operação aqui só que pela xp aqui pelo meu celular tá aqui ó tá aqui a conta minha conta da xp vou fazer pelo meu celular aqui não tem problema quero mostrar só para vocês o ponto de vista tá não quero provar nada para ninguém não porque eu não tenho mais operado day trade mas eu tava aqui agora fechando umas posições e ações eu tenho dinheiro ganho bom dinheiro com ações e aí fui ver como é que tá o dólar tá e vi uma situação aqui muito boa e vou passar para vocês olha só que facinho isso aqui ó vou ligar o chat trade aqui vou ter que colocar em simulador tá que eu não tenho dinheiro nessa conta então vou colocar aqui minha senha pronto e vou colocar 10 contratos e vou comprar mercado tá comprei a mercado 10 contratos vou sair a onde fácil observa só vamos primeiro contextualizar isso aqui primeiro quero ver o infute tá então é é o in g23 deixa eu só dar uma olhada nele e pronto tá visto tudo ok exatamente como que eu queria o que tá acontecendo no infute aqui ó quer ver só uma coisa se a gente colocar aqui essa retração acho que isso aqui é a retração de fibonacci tu colocar do fundo ao topo tu já tem uma ideia esta linha que é uma linha que eu configurei para mim tá ela é com 78% de retorno ela não existe na retração de fibonacci de vocês na retração original do fibonacci vai ter só essa de baixo aqui ok eu vou até tirar ela para que vocês se não vocês não vão ter essa linha então vamos ver aqui se eu consigo tirar níveis e remover este aqui pronto ó ó agora sim então dentro de uma retração de fibonacci que esse aqui é o famoso pullback tá que os especialistas falam então o que que tu vai ter nesse ponto aqui tu vai ter essa primeira retração aqui que ela é de 60 e poucos por cento acho né 61,8 por cento que é conforme fibonacci blá 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 aquela história toda fala então tu teria esta retração aqui só que temos que observar o seguinte observa aqui ó na verdade o fundo o último fundo feito sem interrupções não é esse que eu tô marcando e sim é este outro aqui ó por isso que precisa sempre ter uma contextualização correta para te fazer as coisas o fundo é esse aqui no índice então o índice índice ele tem uma probabilidade muito grande de vir pelo menos até essa linha que probabilidade não que vai vir tá mas a probabilidade é dos oitenta por cento então sabemos que o índice pode cair um pouco tá legal aí a gente volta para o dólar tá w d o h 23 eu acho que mudou hoje né hoje aqui para mim é dia trinta e um de janeiro meio dia e sete tá e o dólar está subindo observa ali ele tá subindo nesse momento eu comprei no 5 11 51 11 50 tá vou vender aonde vou vender nos mais como é que eu quero só colocar aqui a minha venda só colocar aqui o número agora nós colocamos a venda vou colocar a venda aqui no 21 50 para pegar mil reais dá dez pontos de um ponto ao outro tá mas por que que está vendo isso tão simples ó pela mesma a mesma visualização acabei nem entrando na operação fiquei falando 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 a operação tá indo pagando eu não entrei nela tá olha aqui ó tu vai pegar o último topo topo tá é este aqui ó este é um gráfico de 15 minutos vai pegar esse último topo aqui para aí é que eu fiz cagada vou pegar de novo a ferramenta aqui ao lado tá clico sobre o último topo arrasto até o último fundo certo e agora de novo aqui esta linha que é minha eu vou ter que tirar porque a linha que a gente busca essa de cima aqui certo tá então deixa eu só tirar esta linha o que eu tinha configurado para mim e pronto agora temos a aqui os percentuais corretos de fibonacci então agora temos o que temos ali a linha de 68,3 por cento né algo assim até me esqueci quanto 61,8 por cento né conforme lá o especialista fibonacci sei lá o nome do cara lá tá não não me importa esse monte de baboseira tá me importa dinheiro pronto com essa informação agora o que que ocorre é para o mercado fazer uma retração pelo menos a este primeiro ponto vou ganhar meus dez pontos boto milão no bolso e um grande abraço daqui um pouco eu volto para te mostrar o final dessa operação segurei lembrando não vamos esquecer também que eu preciso fazer meu comercial cara tudo isso aqui o ensino com muita clareza são mais de 100 horas de conteúdo dentro do tomasflix.com nesse momento irmão de batalha tá chegando a minha comida neste momento estamos com o melhor preço que já existiu 299 reais que tu pode parcelar em 12 vezes de menos de um real por dia cara dá 29 reais por mês só pra gente ter ideia tá então não deixa de acessar tomasflix.com que tu vai aprender muito mais que isso aqui espera que eu já volto para te mostrar o final dessa operação muito bem brisada vamos lá vamos observar então que o mercado está indo ali a nosso favor como a gente estudou né vamos ver se pega ali mas a lembrando que na verdade ele pode chegar nessa primeira linha aqui com uma probabilidade muito alta tá espero que chegue rápido porque 10 e meio dia 27 eu preciso sair em 5 no máximo 10 minutos hoje eu vou te cortar o cabelo mano ah meu cabeleireiro 30 anos de cabeleireiro mais ou menos o cara é xarope meu é só com hora marcada tu chega lá ele tá até jogando snook agora no novo salão ele não não tem mais a mesa de snook antes tinha aí tu ó meu corta meu cabelo na corrida marcou horário não marquei então não dá mas tu não tá fazendo nada meu tu tá jogando snook só com hora marcada só com hora marcada aí ele fica conversando contigo três horas direto numa boa pá mas não cabelo não 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 mas então eu vou marcar a hora vai lá na rua liga e aí tu marca a hora tô brincando mas é difícil é bom nunca me atendeu nesse padrão aí chegar lá ou me dá para cortar agora só com hora marcada senão daqui a pouco já vem outro né então com isso eu não posso me atrasar mas temos minutinho vamos ver aqui se a operação vai dentro do nosso do nosso script cara tem vários meios de observar aqui uma situação dessas favorável e facilitada mas ela tá muito envolvida com paciência porque todo mundo quer chegar tem gente que não dorme para operar tem gente que passa a noite toda acordado ansioso esperando o mercado abrir para vir operar e esse indivíduo ele acaba perdendo dinheiro rapidamente ele acaba perdendo dinheiro dele nos primeiros minutos do mercado às vezes é bom tu dormir até tarde mano dorme até cansado aí tu acorda vem aqui e vê uma oportunidade uma ideia pela qual que se tua ansiedade tivesse já te pego aqui no começo teria já comprado aqui em cima e tudo mais tu ia perceber cara eu ia tá perdendo dinheiro nesse momento tal então essa é uma grande oportunidade de tu entrar entra atrasado isso tudo explico lá nos meus cursos entra atrasado entra pegando vantagem oportunidade vai ter centenas todos os dias que tu pode estar entrando porque que tem que ser na primeira no primeiro momento não precisa mano eu passei a ganhar mais dinheiro no mercado a partir do momento que eu criei mais paciência se tu for com mais ansioso for mais dinheiro vai perder por isso que a maioria das pessoas perdem tá e eu preciso que esse negócio vá parar porque já não tem mais tempo velho eu vou vou fechar a câmera aqui vou deixar rolando aqui para mim poder colocar uma bermuda aqui enquanto esse negócio não anda que eu tenho que cortar meu cabelo muito bem gurizada então a operação deu certa é lógico que deu certo certo olha aqui ó vou mostrar para vocês os detalhes eu tive que sair porque eu tinha que estar lá para cortar o cabelo uma da tarde operação veio aqui a uma da tarde e bateu no ponto que era no 5 21 50 certo eu tive que fechar lá antes e tal presta atenção no que eu vou te falar agora tu gostou aqui de como fazer mil reais tal cara existe meios muito mais fáceis de tu conseguir fazer mil reais e quais são esses meios cara ensino um monte de coisa é muito mais fácil do que isso aqui para te conseguir atingir os mil pilas não é uma garantia de sucesso de forma alguma mas olha observe que eu vou te mostrar aqui ó vou te provar a partir de agora que a maioria das pessoas não vence no mercado financeiro porque não querem porque não querem é essa verdade olha aqui o detalhe tá isso aqui é o a hotmart onde eu vendo os meus cursos e aqui eu consigo ver todos os detalhes em relação deixa eu ver se não tá na frente de vocês não tá na parte de cima a minha imagem tá aqui tem todos os detalhes em relação a como que tá o engajamento das pessoas quando vocês me compram o curso preste atenção não pula o vídeo e olha que eu vou falar tá observando que nesse momento tem 6.665 5 usuários dentro do tomasflix a conclusão destas pessoas mais de 6 mil pessoas a conclusão do curso tá em menos de 1% tu consegue entender o que eu tô te falando eu tô te falando que as pessoas não se comprometem da maneira que deveriam se comprometer menos de 1% de 6 mil pessoas se comprometeu a olhar todo o material tá aqui ó tá na frente de vocês o progresso tá em 34% elas estão andando mas menos de 1% chegam ao final menos de 1% de vocês vai vencer menos de 1% de vocês consegue chegar no pico do Everest o restante tudo vai morrer no caminho tudo vai quebrar tudo vai falir tudo vai perder por quê porque menos de 1% de vocês realmente quer vencer menos de 1% abre mão da cervejinha do churrasquinho do do da farra para poder ter dinheiro no bolso e viver que nem uma pessoa é uma pessoa cara com liberdade não uma pessoa que se arrasta a semana inteira leva de pau mole picadura na cara do patrão e depois no final de a semana bebe uma cervejinha ah valeu tudo a pena valeu um caralho tu não tem ideia do que é valer a pena valer a pena e tu poder dormir até a hora que tu quiser tu ver Netflix de noite ou de dia ou fazer o que tu quiser da tua vida porque tu não tem que acordar hora nenhuma para ir trabalhar tu não tem compromisso tu não tem conta atrasada tu paga as contas adiantada isso é vida não ficar sempre com um boleto no rabo tomar uma cervejinha achar isso valeu a pena a cervejinha vai ser boa quando tu tiver um cara com um monte de dinheiro na tua conta e para isso tem que se dedicar e para ti te dedicar tu não pode fazer que nem essa conclusão medíocre aqui de mais de seis mil pessoas é a maioria aqui cara acredito que nem a se colocasse 10% daria 660 pessoas né então como não deu um porcento não dá nem 60 pessoas são cara na verdade aqui tá mostrando mais ou menos de seis mil seiscentas e sessenta e cinco apenas umas 40 pessoas 40 conseguiram terminar o curso inteiro e conseguem realmente vencer entendeu agora porque o teu oponente é fraco porque ele não ele não se mostra forte tá aqui ó tá aqui eles não concluem por causa que eles não tem tempo e por que que eles não tem tempo porque tem que olhar o futebol tem que ir para farra tem que o negócio é praia vai mudar ali azar amanhã a gente vê vou meter o cartão de crédito não meter os peitos depois fico igual um mascadela lá tendo que que levar esse porro de tempo para tanto por um salário miserável e te calar a boca e aceitar porque sair dali vai demorar um tempo para arrumar outro emprego porque porque não se dedicam não quero chegar eu não tô aqui para falar o que tu quer ouvir eu tô aqui para falar o que tu precisa ouvir tu tá aqui porque tu quer vencer porque se tu não quisesse vencer tu não tava aqui tu tava no canal aí dos tops sim olhando bobageira e imundície merda para contaminar tua cabeça para te ser um medíocre um fudido que não tem nem 10 real no teu bolso certo e eu vou te ensinar como tu andar sempre com três a cinco mil no bolso que é é assim que eu ando é assim que eu ando o dia que eu vi que eu sei assaltado ou mano tu merece tá trabalhando o dia todo aí aqui ó tem um cincão trezão para ti a mãe eu quero a senha do banco também que eu também vou te dar tu vai fazer um saque foda vai lá vai lá é assim que funciona não adianta ficar brabo comigo aí reit não adianta vai te fuder vai tomar no teu cu reit de merda filho da puta vamos seguir aqui então só para os fortes fraquinhos já caíram no caminho e assim que funciona ali ó olha aí as pessoas não se dedicam e depois ó porque eu perdi tu perdeu porque tu não estudou tu não olhou tu não te esforçou tu não tentou e para ti que quer vencer eu vou te dar a maior chance que tu já recebeu na tua vida tu não recebeu essa chance nem do teu pai nem da tua mãe tua mãe tua mãe teu pai fizeram o melhor que puderam por ti pode ter certeza que algo que ninguém nunca vai fazer nem eu nem ninguém cara somente teu pai tua mãe mas eu vou te dar a maior chance que tu já teve financeiro na tua vida faz papo de vendedor de curso né mas eu vendo curso também e ganho muito dinheiro vendendo curso somente até o dia 28 de fevereiro à meia-noite nós vamos continuar eu vou dar prosseguimento para o ou seja todos os meus cursos são mais de 100 horas de material por apenas R$ 299 depois da meia-noite meia-noite do dia 28 de fevereiro os cursos eles vão ser desmembrados e passarão a ser cobrados por curso tá esse valor é irrisório é barato demais eu me nego a fazer dessa maneira porque meu material vale muito mais do que 50 mil reais tranquilamente eu fiz mentorias de 20 mil reais que lotou salas e salas e essas mentorias estão gravadas dentro do curso também que eu vou mostrar para vocês como que é o ambiente do curso mas entenda bem aqui ó esse aqui é o ambiente do curso tá então aqui tu é é vamos ver se minha imagem não tá na frente eu preciso diminui-la para que ela não não vem aqui e vocês não possam ver o ambiente do curso é este aqui que vocês estão vendo neste momento vocês vão ter todo o material que vocês precisam para escalar o mercado financeiro escalar a montanha do mercado financeiro espero que vocês tenham resultado não é garantia de sucesso alguma eu não posso garantir absolutamente mesmo que eu pudesse eu não poderia porque a lei não permite que eu faça tal maneira tá aqui tu vai ter todos os meus cursos tá Thomas mas depois dia 28 de fevereiro aí eu não vou mais poder acessar vai sim por um ano se tu comprar hoje ou amanhã ou até o dia 28 de fevereiro à meia-noite tu vai poder acessar todo o Thomas Flix por um ano dentro de um ano tu vai ter um ano para completar a tua missão de estudar ver tudo que eu tenho ali para te oferecer para te poder escalar esse essa montanha maravilhosa que eu já escalei centenas de vezes ok depois dia 28 de fevereiro os cursos vão passar por preço que era eles vão ser divididos em módulos então se tu quer comprar o curso só tal tu vai poder mas o valor vai ser muito mais caro do que é hoje tá até o dia 28 de fevereiro é a maior chance que alguém já te deu na vida financeira é o melhor que alguém já te fez na tua vida financeira porque velho não existe vida se tu não tiver dinheiro não me vem conversa fiada cai eu e o amor da minha vida a gente a gente segura o mundo de peito aberto caralho vai mentir para outro tá o paixão tecnicamente estudada dura no máximo dois anos depois de dois anos o ar aí a flor da tua vida vai te dar um pé no teu rabo se tu não tiver se você não tiver um lugar para morar se você não tiver o que comer então dinheiro que manda na porra desse mundo que a gente vive o resto da bobagem tudo resto de conversa é romantismo de novela de putaria é bobagem é merda não houve merda houve quem venceu eu venci eu era servente de obra era vendedor de quindim eu era motorista de táxi vocês me conheceram como motorista de aplicativo fudido com carro lá com jotinha três que não valia 10 mil real totalmente financiado para ganhar vida e buscar todo dia o pão para minha família tomar café e hoje eu tenho mais eu falei outro dia é um pau no cu do rabo lá veio veio desconfiar da minha palavra se tu não confia na minha palavra mete o pé no meu canal seu filho da puta de merda aqui eu não peço arrego para ninguém eu não tenho rabo preso com governo com polícia com porra nenhuma eu não tenho que me explicar para ninguém então se tu não confia em mim mete o pé daqui que aqui não é para ti aqui não é para os fracos seu merda seu bosta vamos continuar aqui que é só para os fortes só quero os fortes do meu lado eu não ando com fraco fraco é um merda que no meio do caminho desiste tu tem que empurrar ele eu empurro ele para dentro do valo eu não arrasto merda eu não arrasto bosta eu só ando com os fortes do meu lado mano velho eu tenho mais de 20 veículos no meu nome neste exato momento e vou ver se eu provo para vocês porque eu tenho aquela que ele troço digital aqui e eu vou mostrar para vocês se agora que eu não gosto de conversa fiada aqui tá ok tá aqui os veículos só que tem as placas eu não quero a pelo 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 negócio aqui da e pelo negócio do celular ele mostra veículo por veículo placa por placa e eu não queria poder mostrar isso que senão eu tenho que editar para não mostrar a placa por rei tipo maloqueiro vagabundo não ir lá perturbar levei até uma luta num um veículo que eu tenho que nunca rodou que zero quilômetro aí eu já mandei lá o recurso que tá não tem como mostrar eu tenho mais de 20 veículos emplacados no meu nome pessoa física tem mais uns quantos emplacado em pessoa jurídica tem mais de 20 imóveis eu já perdi as contas de quantos imóveis eu tenho volta e meia eu vejo um e compro e só pago à vista eu não fico devendo nada para ninguém passou-se o tempo sabe por quê que eu escalei a montanha eu venci eu tô aqui para te ensinar tu quer aprender agora não quer a mas tu vê então mas é um curso que é exatamente o qual pelo meu trabalho como tu tem que cobrar pelo teu certo eu já dei de graça e tudo que tu dá de graça as pessoas regogito as pessoas vomitam depois na tua cara não dá nada de graça para ninguém hoje eu não ajudo mais ninguém que se foda que se foda eu não tô nem aí eu faço o que tem que ser feito da maneira correta então tô aqui para te ajudar e tu também vai me ajudar custa 299 reais mas todos eu não tenho vamos falar de 299 reais dá para parcelar em 12 vezes isso equivale a um real por dia mano tu tem um real por dia tu tem e eu não tô aqui com aquele papo de igreja querendo te tirar o único realzinho que tu tem eu só tô querendo provar que tá mentindo pra ti mesmo entendeu eu tô querendo trocar 14 anos de download do meu conhecimento que eu me fudi perdi dinheiro perdi um monte de dinheiro eu tô estudando é materializando os meus sonhos e pensamentos aqui transformando em estratégias para poder vir e te apresentar hoje por um valor tão baixo mas logicamente compra se tu quiser mas toma se tu é milionário como lá o lá o cara da da lá que tem um canal que fica zombando de mim e fala assim ele disse que ele é milionário é exatamente eu que eu sou é é o que eu sou exatamente é isso aí que eu tu vai te tornar se tu me seguir e se tu seguir um idiota um top team que te ensina a tocar solvente no café tu vai ser um idiota igual ele entendeu escolhe quem tu quer seguir escolhe o que tu quer fazer escolhe o que tu quer eu tenho um dinheirinho aqui pra ir pra praia final de semana com os guris mais um malandro mas esse dinheiro também posso comprar um curso comprar um livro comprar conhecimento não só do tomas tem um monte de gente boa por aí opta por conhecimento que os guris vão te abandonar tudo ninguém é amigo de pelado ninguém quer dar papelado entendeu tu não vai ter nada tu não vai ter cônjuge tu não vai ter amigo tu não vai ter porra nenhuma se tu for um pelado tu não vai ter moral tu não vai ter respeito tu não vai ter nada de ninguém essa é a verdade falada por quem já passou por tudo isso entendeu eu consegui uma das únicas coisas que prevalecer ao meu lado foi minha mulher e meus filhos tá mas eu mantinha minha casa com muita é cara eu deixava de tomar um café para poder trazer o pão para eles eu não deixei faltar nada na minha casa nunca mesmo trabalhando no táxi ou trabalhando no uber ou servente de obra ou seja o que for nunca deixei nunca deixei mas eu vou te falar uma coisa nenhum amor aguenta a uma situação pela qual tu não tem uma casa para morar tu tá morando de aluguel tu é despejado tu vai para outra tu passa por várias dificuldades nenhum amor aguenta isso não e vem com o romantismo aí pobre com essas coisas idiotas que isso não funciona mas tudo supera tudo superado com dinheiro a vida é assim nome disso é vida é cheio de obstáculos e problemas tu vai precisar de dinheiro tá eu vim aqui te ofereci meu produto tu não é obrigado a comprar é uma oportunidade depois tu te arrepender tu vai pagar mais caro não adianta pedir cupom de desconto não adianta mas mas nem faz o preço que era não cara eu tenho uma empresa que trabalha comigo e as pessoas ganham as pessoas recebem e é tudo eletrônico eu não tenho quase que controle direto em cima dessas situações você vai ter que pagar o preço que vai ser depois de 28 de fevereiro a meia-noite beleza e o curso está aqui todo ó são mais de 100 horas de material aqui para te poder tá cara é muita coisa é muita coisa que fala sobre psicologia indicadores as mentorias cinco segredos aqui é muito foda cara até abrir aqui são várias aulas dentro de cada módulo ok são várias estratégias chegando até o final até dezembro todo mês chega uma estratégia nova que são vários bônus temos bônus do forex para quem opera forex tem muito material aqui aproveita mano até dia 28 de fevereiro depois dia 28 de fevereiro à meia-noite vai ter que pagar cada módulo para poder estudar e vai ser bem mais caro tá eu espero ter ajudado espero não ter te ofendido eu venho aqui e tento falar o que tu precisa ouvir eu falo o que eu falo para vocês é o que eu falo para os meus filhos eu não eu não não sou uma pessoa diferente da que vocês estão vendo eu não sou um artista eu não sou um malandro eu sou o que eu sou cara eu sou um ser humano normal que erro acerto e tudo mais mas o que eu tenho para falar eu falo cara eu falo eu eu tenho problema com mentira com conversa afiado e o que eu falo para os meus filhos eu falo para vocês também tem muito respeito por vocês um grande abraço e bom link na descrição do vídeo tomasflix.com tu acessa tomasflix.com vamos vamos acessar aqui no google também pode acessar tomasflix.com que vai te lançar lá para a minha página de vendas para iniciar todo o projeto tá olha que vem aqui no primeiro tomasflix.com chegando aqui tu vai chegar agora na minha página vindo na minha página tu aperta qualquer botão aí que fica piscando fica pulando e pronto daí tu vai fazer a compra ó quero assinar tomasflix 12 vezes de 29 com 13 cara isso é isso é absurdo de barato né todo esse monte de material então apertou ali vai cair nessa parte aqui e aí tu bota os teus dados e tudo mais e blá 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 e aí é contigo tá daqui para frente é contigo beleza eu vou nessa esse celular aqui não é meu não adianta mandar mensagem nem ligar para ele fiquei indo olhando pô será que esse celular aqui é meu vai blá blá enfim não é meu não é meu não tem nenhum dado meu não preciso tá depois apagando tudo certinho graças a deus tá eu vou nessa grande abraço qualquer coisa pode chamar também no e mail chamar por fumaça faz o que tu quiser mano eu provei para vocês eu mostrei para vocês que as pessoas não recebem não é por causa que a sai o mundo é difícil como que uma acaba não sei quantos minutos uma pessoa se torna milionária do brasil e por que que essa pessoa pode ser tu e por que que ela não está sendo tu porque tu tá deixando de fazer alguma coisa tá negligenciando o teu sucesso financeiro um grande abraço tô parecendo pastor de igreja né valeu abraçam e aí e aí Obrigado.